Eu li o jornal hoje de manhã. Aquela reportagem é uma bobagem. Você não levou aquilo a sério, levou? Deixa pra lá. Eu não quero mais pensar nisso. É, então não liga pra aquele jornal. Aliás, eu não sei como a Simone escreveu aquilo. Ela sempre foi uma jornalista séria. Ei, que ideia foi essa de modificar o que eu escrevi? Ora, eu achei a sua reportagem muito fraquinha, minha filha. Precisava de algo mais forte para ajudar a vender o jornal. O povo quer polêmica, menina. Polêmica, entendeu? Polêmica, menina jovem. Isso foi traição. Você não tinha esse direito. Era minha reportagem. Eu sou o novo editor do jornal. Eu decido que deve ser publicado. Que absurdo. Isso não vai ficar assim.